Depois de 32 horas, chegamos, bem-vindos a Cape Town. Depois de 20 minutos na fila da segurança. Fila não, o cara revistando minha mala por causa das câmeras, mas tudo bem. Agora a gente tem o voo de 12 horas para Cape Town. Londres agora são mais 3 horas que São Paulo e Cape Town são mais 5 horas. Então a gente está no voo de mais 3, agora são 9 da noite que são 6 da noite em São Paulo. E são 11 da noite em Cape Town. A gente vai chegar lá 11 da manhã. Obrigado. Cape Town, em the morning, as we come. We're going to go right back, time. Time, captain. A gente acabou de voar. França, Argélia, Nigéria, Congo, Camaiões, Jimbo, Jimbo, Angola, Nambíbia. E agora a África do Sul, 1 hora, 15 minutos, para a gente pousar em Cape Town. E agora a África do Sul. E agora a África do Sul. Olha a fila da imigração Não quero Faz uma hora e vinte na fila da imigração A pior parte da viagem é ficar na fila da imigração Agora sim, bem-vindos a Keaton Depois de uma hora e quarenta na fila Tá igualzinho o tempo em Londres, hein? Tá igualzinho Olha esse tempo Agora chegamos bem real e oficial Real e oficial Não, e o mais legal que a gente tem visto é a própria piscina Bom que nosso hotel fica um minuto andando da praia No máximo, um minuto no máximo Hotel Praia E aí Se inscreva no canal. Agora que tem camp, estão 5 horas a mais para o Brasil, 2 horas a mais em Londres. Você vai querer subir mesmo? Por que você tem essas ideias? Eu? Sério, eu não é que tenho. É bem eu que tenho.